Ah, caralho, tem um refleto de bicho, só vou chegar ali, caralho, só vou chegar ali, boa, até, ah, valeu, Gastaldi, obrigado, já, bicho, caralho, olha só, já veio a seringa pra aplicar a bomba, agora eu falo com a seringa, falo com a bomba, deixa eu ver, bicho, esse boné, o boné vai até em cima ou tua cabeça é desse jeito mesmo, caralho? Caralho, bicho de cabeçudão, né, maluco? Caralho, tua cabeça não é daquele corpo não, cara? Porra, combina mais ali, não vou nem fazer muita piada com ele, vai que ele fica de cabeça quente e vai esquerdar aqui assim, pode ficar mais ali pra trás, você acreditou que preto emagrece, né, caralho? Pra preto emagrecer, você tem que ficar do lado do Pericles, aí vai emagrecer. Você, o que que houve, cara? Vem mais aqui pra frente, o que que é isso, cara? Eu tô tentando entender, cara. Teu show de mágica foi cancelar e você... Você recebeu o espírito de um velho, você é médium, o que que aconteceu? Cara, vocês, vocês, ele tem uma corrente aqui, o que que... Eu gostei do estilo, confesso, qual o seu nome? Antony. Antony. É, não tem uma coisa, até o nome, Antony. Parece um senhor inglês mesmo, no corpo dele, você é de onde? Eu nasci fora. Percebi. Fala na terra, você quer dizer, né? Família estrangeira, você é de onde, Antony? Minha mãe é judia. Sua mãe pode estar aí no seu bolso, não importa. A sua mãe é judia e o seu pai é árabe? Italiano. Ah, tá. Achei que eu tinha escutado. Seu pai é italiano. Tá certo. E... Mas você é brasileiro? Eu nasci aqui, mas morri lá no início da infância. Ah, tá. E você já mora há um bom tempo aqui? Desde os oito anos. E por que esse português de retardado? Desde os oito anos. Ah, não sei que tu tenha nove, Antony. Que seja uma pessoa que cresceu mais que aquela montanha ali no canto. Meu Deus do céu. Olha, você tem oito. Oh, prazer, Antony. Prazer. Prazer. Muito obrigado. Prazer. Uma salva de palmas ao Antony. Gostei dessa alegência. Gostei dessa alegência. Você, todo mundo de preto, você faz o que aí na vida? Tem um colar aqui com uma águia? Que isso aqui dá um sol? Ah, não. É Jesus? Jesus. Você é cristão? Católico? Sou evangélico. Então você frequenta? Sim. Sim. Pede perdão depois por mim hoje em dia. Pede por mim. Pede por eles também. Tá legal? A gente vai precisar. Obrigado por ser enfermeiro. Psiquiátrico. Você é enfermeiro psiquiátrico? Ou já arrumei um paciente? Antony, olha aqui. Esse rapaz, ele tem um grande problema. Filho de mãe judia. Coitada, a mãe judiou dele mesmo, viu? Bicho, peraí. Antony, peço perdão. Você foi muito elegante. Eu falei da sua roupa, mas essa bosta aqui em cima. Olha isso aqui, bicho. Que que é isso, cara? Quantos anos você tem? Vinte e três. Vinte e três. Por que que a sua mãe que não te veste? No mesmo dia, o assento dele deve estar a loncheira do Ben 10. Hoje eu vou no show de um novo. Puta merda aí, cara. John, John, tá certo, cara. Eu sou trocador de bateria. Trocador de bateria. Não percebendo a bateria que você troca. Não percebendo. Você fuma? Às vezes. Percebendo. 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 Olha, antes da voz eu já percebi que eu era da Larica. Ele era mais curto. Ele era mais curto. Ele era mais curto. Ele era mais curto. Não é à toa que ele é especialista em troca-troca. Já tem uma bateria pra trocar hoje, não é não? Pode aguardar ali atrás. Pode aguardar ali atrás. Você... Você quer estar junto com eles? Não, também? Não? Não, eu não. Vocês parecem um pouquinho. Parece que veio do mesmo toaleta também. Parece uma caça, não é? Fica de frente aqui. Parece um fusca de porta aberta, não é? Eu achei legal a preocupação deles dois equilibrarem o palco. Gostei da preocupação deles. Cara, essa blusa, bicho, isso é... Olha só. Vem cá. Isso é o que acontece quando uma pessoa que vai muito pra academia usa o vestido da avó. tá com ar! Esqueço? É a maneira super suspensivaじゃあна que carbonnza da gal's lá. Vai dar barulhada dessa barulhada! É a única coisa que eu convenci pra saber se elas estão com a base da hidrostixa de do tipo dessa! Ainda, moqueza da palco! Trabalho com oterofilismo, profissional de educação física, alguma coisa? Sou policial. Policial? Gostou do show? Vamos atender ele, vem, produção, por favor. Traz uma água aqui, olha, trilharia o Gabriel da produção, excelente moquete, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Com esse bonézinho, parece o Mário Gross depois do Congumelo. Os policial também não? Não, sou profissional de educação física, fisiculturista. Profissional de educação física, fisiculturista. Tá, se você compete a quanto... Cara, bicho, eu acho que o Mário Gross levou tanta bomba. Você compete há quanto tempo? Você é daqui de Anápolis mesmo? Sou daqui de Anápolis. O teu bíceps mora em Goiânia, não é não? Acabou falando a janete. Você veio sozinho? Minha esposa tá ali. Cadê a esposa? Levanta a mão. Ah, sua esposa tá ali no meio. Sua esposa também é no oterofilismo? É, ela brinca na academia. Ela brinca na academia. Você que pega ela, né? Agora eu vou usar você pra fazer uma rosca agora aqui. Você... Qual é o seu nome? Paulo. Paulo. Tio Paulo? Olha aqui. Se meu tio Paulo fosse desse, dá mais, meu amigo. Eu tava todo estourado hoje. Ainda bem que ele não era assim, viu? Eu gostei do seu banheiro estilo Chico Xavier também, viu? Se você receber um espírito, pô, é um resort aí dentro. Lá pra eles passearem. Obrigado, Paulo. Obrigado por você ter vindo. Porra, essas tatuagens aí, teve que usar o daime pra fazer essa tatuagem, né? Obrigado por você ter vindo. A seringa aqui com a cabeça do IT. Pô, tem uma tatuagem isso aqui. É árabe isso aqui? Não, é élfico. Élfico? Tá, é desproar? É coenho. Ah, tá vendo? Eu sou nerd também, eu sou nerd. Arrisquei aquela. Você não é oterofilista, né? Eu percebi. Você é bulímica? Não. Publicitária? Realmente não dá dinheiro hoje em dia. Você é meio nerd, né? Percebi. Tatuagem de elfa, blusa do ET. Só um pouquinho. Você veio sozinha mesmo? Não, não. Eu vim com o namorado e com o namorado e com o namorado. Você vem com o namorado e o namorado do namorado? É um trezal você? Não, não. Não, não. Ele veio antes. Ah, peraí. Vocês entenderam? Eu não queria falar não só. Anthony, você já viu isso no seu planeta? Já tinha visto alguma coisa assim? Você entendeu? Primeira vez. Que situação? Que situação? Não, porque ela falou. Vim com o meu namorado e o namorado do namorado. Não foi isso. Vocês são um casal. Também. Também. Olha, tá muito complicado. Eu vou evitar isso daí, viu? Vem cá você. Já tinha visto mulher na vida? Te apresentar. Esse é o sexo feminino. Vem cá. E hoje você vai pegar em seios. Não, não. Não, não. 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 Se assim for, uma salva de palmas a todos que subiram no palco, podem recorrer os seus lugares. Obrigado aí, o policial, por favor, deixe o meu saco dele lá, por favor. Antony, Antony, volta voando, caralho. Certo, obrigado por ter vindo. Caralho, eu não tinha visto os lotes dos gurnos aqui em cima também. Eu te agradeço, cara. Obrigado, obrigado.